Música Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny Eu venho mostrar só o iniciozinho do anoitecer da semana Que você tem a chance de pegar a escopeta possuída Vontade roubada Eu vou colocar aqui o iniciozinho do anoitecer Só pra mostrar aonde que é Aqueles decaídos na depressão de Isthar em Vênus? Reza a lenda que eles atacaram a prisão dos anciões no Arrecife Pegaram o Arquante A recompensa da rainha é grande, então sabemos que é poderoso Precisamos destruir essa coisa antes que ele gestalne a sua alma completamente Música Bom, a missão é essa Não vou levar muito até restaurarem a alma do sacerdote Arconte É melhor irmos para as cavernas Caminho Invernal Bom, você vai enfrentar muitos possuídos E lá no final vai ter o sacerdote Arconte Que é um bichozinho Ele nem ensina, nem tão chato não O chato é a galera que fica fazendo a segurança dele Os bichos ali que são chatos O nome dele é Nixis Fome de Oryx Eu vou botar aí o videozinho Da hora que eu ganhei a escopeta É... eu peguei de quarta vez E ao anoitecer deu um pouquinho demorado Então na quarta vez eu peguei a escopeta Eu vou colocar o videozinho aí pra mostrar o momento Bom, essa daqui é a escopeta Como deu pra ver Antes ela vem num engramazinho lendário Que vai cair do chefe E né Na quarta vez eu já estava cansada Era a última da madrugada Porque já era 3 da manhã E ela caiu na última Vontade roubada Nossos inimigos tomaram muitas coisas de nós Nós roubaremos tudo deles Bom, essa minha Ela veio com dano de arco 3-3-4 de ataque Ela tem uma cadência e um impacto medianos Poderia até ter um impacto maior, né Agora o alcance Ela tem um alcancezinho até que razoável Porque eu já tive escopeta Que era um filete o alcance Uma coisa assim horrível Essa daí ainda tem uma quantidadezinha considerável Tem uma estabilidade baixa E uma recarga razoável Com 6 disparos Mas ainda assim ela recarrega bem Eu acho até que ela recarrega rápido Compensador linear Recuo mais previsível Leve melhoria de alcance e impacto Mais recuo Balística precisa Mais alcance e impacto Maior recuo Balística Balística precisa Eu falei errado Balística agressiva Recuo mais previsível Impacto incrementado Alcance reduzido E maior recuo Carregador de resgate Chance de reencher o carregador desta arma Quando sofrer Não é mais sofrer Sofrer Estou até erra Sofrer Uma quantidade de dano crítica Munição de alto calibre Munição enorme Feita para atordoar alvos E deixá-los cambaleantes Sua massa faz a arma mais difícil de manusear Eu costumo usar sempre essa opção quando vem nas armas Eu costumo usar né Mas as vezes pode ter alguma outra situação melhor Molde injetável Aumento de estabilidade Manuseio mais rápido Alcance reduzido E cabo feito a mão Aumento de estabilidade Alcance reduzido Esse daí ele bate de frente com o primeiro Porque apesar dele diminuir um pouco a estabilidade E não ter as balas ali atordoantes Ele aumenta muito a estabilidade Eu não gosto de escopeta Então Mas eu gosto das balas atordoantes Então no meu caso eu deixaria o primeiro Agora eu não sei se de repente outra pessoa Gostaria de ficar com A arma um pouco mais estável Porque faz uma diferençazinha na estabilidade Esses dois aí Você sente mesmo Eu vou mostrar Cercado Esta arma ganha um bônus de dano Quando três ou mais inimigos estão bem próximos Então isso daí é bem interessante Quando você está meio que cercado Literalmente né Quando tem muita gente ali Que você consegue dar um dano Um bônus de dano Então isso daí fica legal É bem interessante A minha veio né Desse modo Algumas pessoas vieram um pouco melhor E outras nem tanto Mas né Não posso reclamar Já foi difícil de ganhar Ainda vou reclamar do que veio Ela tem todo esse design possuído Então botar ela com o set possuído Deve ficar muito bacana Eu não gravei Com o set possuído Porque eu não tenho ele completo ainda Tá faltando umas duas partes E é do arcano Eu estou de caçador Deixa eu Fazer meu teste aqui Básico Ó Vamos ver se daqui ela pega Ó Ela pegou É Espalhou bem De perto ela fica bem Bem Agrupadinha Fica legal Mas vamos ver Se daqui ela vai Eu já estou querendo demais Com uma escopeta Vamos lá Até que pegou né Deu uma Uma pegou né Mas eu acho que isso aí Não vai nem fazer muita graça Não vai nem fazer muita cosquinha Não o inimigo É Agora Eu vou atirar aqui no deles Eu estou com a munição Tudo antes Já deu uma Subidinha boa ali né Aí eu vou colocar A última opção Que aumenta a estabilidade Vou atirar no outro Peraí Que daqui vai ficar difícil Deixa eu entrar aqui dentro Que esse bonitinho Vai ficar atirando E não vai dar certo Ó A última opção Sobe Tu vi aqui Sobe Mas não sobe nem tanto Né Vamos de novo Ó Já ficou Já sobe Mas fica Agora vamos colocar o outro Colocar esse daqui Ó Ó Sobe bem mais Deu pra ver que aqui Ela subiu né Mas ela Ela subiu um pouquinho Aqui não Aqui ela já deu Aquela subida Boa Então isso daí Já faz diferença Dependendo Eu prefiro a munição Atordoante Na verdade Eu não gosto De escopeta né Eu não sou lá Muito fã De escopeta não Entre escolher Da escopeta E da sniper Eu prefiro a sniper Ó A recarga dela Tem que ser uma Recargazinha rápida Me recarga As mais letras Deixa eu ver aqui Onde é que tem Um bonde aqui Ó Em minoria Provavelmente Isso daí Deve ser o Ó Carregador de resgate Então são São os detalhes Que tem na arma Aquele em minoria Ali é provável Deve ser o último Que é o cercado Que é 3 ou mais inimigos Que eu tava em 3 ali Com 1 quarto na frente Tava próximo de mim E o carregador de resgate Que é a chance de Me encher quando eu estiver Criticamente ferido Vamos ver se ele vai O carregador de resgate Tranquilo Então é bom também Que aparece ali Em cima do super Que a pessoa Tá Ver realmente O que que tá acontecendo O que tá acontecendo Ah Isso Ó Tá bem Eu tô um pouco Tive que aumentar aqui As paradas aqui Da sensibilidade Tá Tava muito lento Agora eu tô rápido Mas Não tô falando ainda Vira e mexe Eu dou uma virada assim Fico meio perdida Pô meus amores Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Curtam Cadê o bicho Eu fico rodando Ele rodando junto Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Beijos Vem comigo